Vem com o Rúdio agora porque tem previsão do tempo e quem já vem chegando é a nossa querida Kelly Martins, tudo bem? Bom dia, Rúdio. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Você viu que hoje... Eu quase fui levado hoje. Você viu que hoje... Eu pra chegar no carro hoje aqui, ó, só... Tava difícil. Que ventania. O clima mudou, né? O tempo mudou. Nós já tínhamos antecipado aqui que a partir de quinta-feira já haveria esse reflexo aqui em 3 de agosto. Realmente teve. Foi difícil pra muitas donas de casa hoje fazer a limpeza, viu? Não deu, não deu. Minha mãe mesmo mandou uma mensagem. Olha, tô tentando varrer essa área aqui, mas tá difícil. Varre e a poeira vem e traz tudo. Realmente, isso é um reflexo já aqui em 3 de agosto. Nós tínhamos falado, né, que a partir de quinta-feira haveria uma nova massa de ar chegando no estado. Realmente chegou, trazendo aí algumas pancadas de chuva já em algumas regiões do estado. E já tá refletindo aqui em 3 de agosto nessa mudança da temperatura. Até porque agora, no final da manhã, já é registrado 28 graus. Bem diferente de ontem e dos outros dias que nós chegamos aí na casa superior dos 35 graus. Então, já temos esse reflexo aí que provocou um pouco de alívio, claro, nesse calorão. E trouxe chuva, então, em algumas cidades. Mas, olha, Rúdio, eu vou te falar, ser muito sincera, viu? Uma previsão não muito positiva, infelizmente, aqui para 3 de agosto. Nós tínhamos uma possibilidade de chuva para a cidade hoje. Mas aí, ao longo da semana, foi para sexta-feira. Depois mudou para domingo. Só que essa previsão era de 80% de chuva. Uma probabilidade bem alta, né? Só que, a partir de agora, só está marcando 40% de chuva no domingo. Então, é bem baixa, né? Ou seja, a chuva pode fazer a curva e nem chegar aqui em 3 de agosto. Infelizmente. Mas, tudo tem um jeito, né? Eu sou uma pessoa que crê que tudo é possível. Vamos torcer aí para que Deus mova os céus e terras. E essa chuvinha cai em 3 de agosto, porque está precisando, né? Mas, vamos conferir agora como que fica, na verdade, a previsão do tempo para o longo desta quinta-feira. Esse cenário aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, quero começar hoje por Aparecida de Estabuado. Porque lá, na região leste, é a cidade que vai ter a maior temperatura, pelo menos a previsão, até o final da tarde. Nós temos aí uma máxima de 39 graus. A mínima hoje por lá foi de 23 graus. Água Clara também tem uma máxima bem alta, de 38 graus, com a mínima já no início da manhã de 21 graus. Paranaíba, mínima de 23, uma máxima de 38. E aí, assim, em Três Lagoas, nós tivemos uma mínima aí de 21 graus e a máxima de 35 graus. Temos também o município de Inocência, com 20 graus de mínima e 34 graus de máxima. E eu quero encerrar mostrando uma imagem, que até eles colocaram na tela há pouco aqui, lá da rua Marcílio Dias, nós recebemos essa imagem. Bom, da rua Marcílio Dias, olha só, o Vendaval que você falou, Rúdia, aquela ventania que foi registrada também. Ali é uma estrada sem pavimentação, os motoristas sofrem bastante, os moradores também. Olha só, naquele momento ali no meio da manhã, aquele poeirão se levantando, essa ventania aqui na cidade, então precisa realmente de cair uma chuvinha do céu para aliviar um pouco essa poeira, apagar um pouco dessa poeira e, claro, refrescar a criacidade, evitando aí todos esses sintomas e as doenças características do inverno. Bom, volto com você, até amanhã. Valeu, Kelly. Vamos torcer para que isso aqui dê um jeito, porque somente vindo água do céu para dar uma aliviada na poeira. Então, vamos lá.